Quem dá mais por estas vestes sujas? Quem dá mais por este manto carmesim? Imaculado pelo sangue inocente que era o seu. Quem dá mais por que ninguém se manifesta? Até parece que não tem o valor. Esse homem todo retalhado, ele é o amor. Quanto vale mesmo o preço da pureza? Quem pensou a vida pra saber? Se o dinheiro paga a liberdade de alguém condenado a morrer. Quem traçou no seu itinerário pra gaivota ter o seu caminho. Foi Jesus, o homem da coroa de espinhos. Ele é o tudo que nós temos. É o rei, não é ninguém comum. Apesar de não ter prato ouro sobre sua cabeça. Mas ele tem um vinho que é melhor. Quando fala é uma canção. E se canta, encanta, rasga o peito ao pensar o coração. Quanto vale mesmo o preço da pureza? Quem pensou a vida pra saber? Se o dinheiro paga a liberdade de alguém condenado a morrer. Quem traçou a liberdade de alguém condenado a morrer. Quem traçou no seu itinerário pra gaivota ter o seu caminho. Foi Jesus, o homem da coroa de espinhos. Foi Jesus, o homem da coroa de espinhos. Foi Jesus, o homem da coroa de espinhos. É Jesus, o homem da coroa de espinhos. Quando animal made of hear, Ele sempre faz o teu nome com ele. Foi Jesus, o homem da coroa de espinhos. Não foi Jesus, mas quem teve